ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Suspeito de matar sargento da PM durante assalto é morto em tiroteio na cidade de Iranduba. Policial militar que matou pai e vizinho a tiro e se entrega três dias depois do crime. O maior cemitério da capital não passa por limpeza e visita do dia dos pais deve ser com sepulturas no meio do mato. E o contraste do comércio em tempo de crise, na Zona Leste, movimento intenso, na Oeste, a expectativa é de prejuízo. Acidente, motorista perde controle de carro, bate em poste e deixa parte de avenida interditada na Zona Sul. O Jornal em Tempo também mostra a preparação de Nacional e Remo para o Confronto dos Leões nesta segunda-feira na Arena da Amazônia. E uma reportagem especial traz a relação de um pai atleta. Além de cuidar dos filhos, ele também é técnico e os prepara para vencer na vida e no tatame. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na véspera do Dia dos Pais, muita gente antecipa a visita aos cemitérios da capital. Mas no maior deles, no Tarumã, Zona Oeste, limpeza e conservação deixaram a desejar. Mato alto e aspecto de abandono. Mas está muito cheio de mato. Está muito sujo o Dia dos Pais, tinha que ter mais um pouquinho de consideração, né? A visita antecipada ao cemitério Nossa Senhora, aparecida no Tarumã, foi em meio às falhas no serviço de conservação e limpeza. Boa mesmo, só a expectativa dos vendedores. Tenho certeza que o Dia dos Pais vai ser bom no nosso movimento. Cliente antigo também tem privilégios. Dona Cleonice não abre mão do desconto. E como é que está o preço? Olha essa garota aqui, tá? Eu estou pechinchando, vamos lá. Não dá para dar um descontinho, depende da quantidade que vai levar, né, o cliente. No São João Batista, o esforço é para deixar tudo limpo. Na sepultura do Pais, seu Francisco dedica tempo e carinho em meio a muita saudade. O que o senhor guarda até hoje, assim, que ele lhe ensinou, assim, que o senhor lembra bem? A moralidade nunca ficou devendo para ninguém. Sempre trabalhou para honrar o seu nome. A véspera do Dia dos Pais para muitos é ideal a visita e a explicação é simples. É mais fácil, tem menos gente e a gente reza com mais tranquilidade. Segundo a Prefeitura, ao menos 10 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Manaus até o fim deste domingo. A visitação se intensificou um pouco mais, né, no período que antecede aí o Dia dos Pais. Então nós estamos com uma movimentação bem tranquila nesse final de semana. Também nessa véspera de Dia dos Pais, o movimento na Zona Leste da capital foi intenso. Já na Zona Oeste, os comerciantes reclamaram da falta de clientes. Os pais têm na ponta da língua o que querem ganhar de presente. Uma calça ou uma calça ou um pato de sapato. Estava bom já? Estava bom, está bom até demais. Também uma bermuda, uma calça e pronto. Por isso, o Thalisson não perdeu tempo e foi às compras neste sábado. Eu dou mais roupa para ele, porque ele gosta mais, os outros tipos de coisas ele não gosta muito não. Já tentei presentear ele com outras coisas, mas ele gosta mais de roupa mesmo. Apesar da crise econômica, esta lojista disse que o movimento aumentou. Como está sendo esse dia dos pais em relação ao ano passado? Bem melhor, 10% melhor do que o ano passado já. O dia que no mutirão foi movimentado e os preços atrativos, produtos de R$ 5,00 em diante. De acordo com a CDLM, uma pesquisa de intenção de compras concluiu. Mais de 20% dos pais preferem ganhar roupas. E foi justamente o que mais vendeu por aqui. Se no mutirão o comércio está a todo vapor aqui na rua Criciúma, no Alvorada 1, na zona centro-oeste, os comerciantes estão reclamando. É que os consumidores sumiram por aqui. A gente percebe a diferença. E agora? E agora deu uma queda. Até nas lojas de celulares, o movimento foi fraco. E olha, ainda de acordo com a CDLM, este produto é o segundo presente mais pedido. Mesmo com poucos consumidores, teve quem escolheu este centro comercial para presentear o papai. Aqui na Alvorada 1, aqui temos tudo aqui. Não é preciso ir para o centro, né? Aqui já é o centro. A gente segue falando das vendas para o dia dos pais, porque os shoppings da capital também estão movimentados. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o repórter Fred Rocha. Olha, é isso mesmo, Amaral. Este shopping é bastante movimentado. As pessoas saíram às compras nesta data. Importante aí o dia dos pais. Por isso, tem loja aqui neste shopping, na zona centro-sul, oferecendo descontos de até 50%. Esta data é muito importante para os lojistas. Segundo a CDLM, em levantamento feito nos dias 13 e 17 de julho, mais de 71 milhões de reais serão injetados na economia amazonense. Ainda segundo o levantamento, 72% das pessoas vão comprar o presente dos seus pais à vista no dinheiro vivo. E 21% vão comprar aí no cartão de crédito. Em média, cada pessoa deve gastar 97 reais. Agora, é bom ficar atento na hora de comprar um produto, no caso, por exemplo, se for um calçado, de comprar o tamanho correto e ter certeza da cor, da preferência. Isso porque as lojas só são obrigadas a trocar os presentes que estejam com alguma avaria ou com algum defeito. Caso contrário, as lojas não são obrigadas a trocar o produto. Mas se você encontrar alguma irregularidade nessas lojas, você pode denunciar o número do Procon Manaus, que é o 0800-092-0111. O Procon funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. E para você que deixou para comprar o presente do seu pai aí em cima da hora, este shopping aqui na zona centro-sul funciona hoje até às 11 horas da noite. Amanhã o funcionamento é normal até às 9 horas. Amaral, eu volto com você. Em Humaitá, no sul do Amazonas, alunos do IFAM bloquearam um trecho da Transamazônica que liga o município à Lábrea. O protesto foi contra as péssimas condições da estrada que não tem pavimentação. Segundo os manifestantes, nesta época o problema é a poeira. Já no período chuvoso, a situação fica ainda pior. A lama e os atoleiros prejudicam principalmente o transporte escolar. O Batalhão de Engenharia e Construção do Exército informou que pretende fazer alguns reparos na BR-230. Se nada for resolvido, os alunos prometem fechar a estrada novamente. Veja instantes, soldado que matou pai e vizinho no Iléia se entregou na manhã de hoje. E ainda, homem identificado como autor dos disparos contra o Sargento Camacho é morto durante troca de tiros em Iranduba. Trans champagne Trans Legenda por Sônia Ruberti